Quero transformar em uma canção Há juras de amor por Ti, meu Deus Entraste em minha vida sedutora Já não sei viver sem Teu amor Tudo Te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Para Te amar, meu Deus Tudo me pediste Nada eu Te neguei Hoje eu sou feliz assim Tenho a Ti, meu Deus Quero transformar em uma canção Há juras de amor por Ti, meu Deus Entraste em minha vida sedutora Já não sei viver sem Teu amor Tudo Te entreguei Tudo Te entreguei Nada me restou Livre eu Fiquei Para Te amar, meu Deus Para Te amar, meu Deus Tudo me restou Tudo me pediste Tudo me pediste Nada eu Te neguei Hoje eu sou feliz assim Venho aqui Venho aqui Venho aqui, meu Deus Venho aqui, meu Deus Eu vou fazer um trato Vocês vão cantar E eu vou cantar Com vocês Acertado? Então vocês precisam cantar Aplausos Aplausos Aplausos